Odeio à morte, odeio à morte, odeio à morte, odeio à morte ... As minhas do Meio Lobso se virão nesta veleta, o que? Quem tem dinheiro que foge, quem adem a outra coleta? Odeio à morte Odeio à morte, odeio à morte, odeio à morte E a vida para a mim que atém Odeio à morte, odeio à morte, odeio à morte, odeio à morte, E ordem a mim também A Maria Pasejosa não tinha autoconanizado Coitada, curtou as cordas razões E fez com vida portuguesa Ordem ao bem, Ordem ao bem Ordem ao bem e ordem a mim também Temos que mudar aqui um bocadinho esta letra Porque houve uma senhora que reclamou A dizer, mas que coitada portuguesa Era esse só com um ressortimento de carne Vou passar mais um bocado de letra Vamos lá, Ordem ao bem Ordem ao bem, Ordem ao bem Ordem ao bem Vai, é logo com força, né? Ordem ao bem Ordem ao bem Ordem ao bem e ordem a mim também Ordem ao bem 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 Ordem a mim também Ordem ao bem 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 Legenda Adriana Zanotto